Música Olha só meus amigos que acompanham aqui os vídeos do Chico Museu, estou aqui na Casa da Lei de Daiane Casa da Lei de Daiane já está com piso, está faltando só as portas e janelas, com certeza já fui providenciado Quem está à frente na coordenação de tudo isso, nosso amigo Tevescão, também não pôde vir hoje E aí a nossa amiga Lei de Daiane mora ali com a mãe dela, está vindo de lá Está de resguardo, ou seja, está de neném novo E aí tem aqui um embalagem, quer dizer, tem aqui um presente que nossa amiga Leia de Brasília mandou Tem outra doação aqui da nossa amiga Helenita Silva, de Fortaleza, Ceará, 100 reais Ou seja, vou mostrar aqui a casa, daqui a pouco eu falo novamente aqui o nome dos doadores Portanto, agradeço imensamente a todos E aí, tijolo, telha, sobrou, quer dizer, não é que sobrou, que vai ser usado aqui no alpend aqui à frente Como é que vai, tudo bem? Vou chegar mais perto aqui Ficar aqui na sombra, né? Ficar aqui na sombra Como é que vai, tudo bem? Bom dia Sua região venta muito? Venta muito Pois é, essas telhas aqui com tijolo, o que vai ser usado no alpend aqui na frente, né? E as portas e janelas já foram compradas, já? Já, está só esperando o homem terminar lá de fazer Ah, certo, está aguardando que aí está toda rebocada já por dentro Tá, tudo rebocado, bora onde? Ah, sim, muito obrigado, bora entrar Como é que vai a saúde, está bem? Tá Como é que vai a Maria Tawani? Está lá no alpend Olha só Aqui a madeira É, a madeira da coisa aí E aqui Ou seja, todo o material está comprado já para fazer o alpend aqui E também lá atrás, né? Que é onde vai ser a sua cozinha Pode mesmo achar areia Abrir, tá? Não dá falta ainda O material, né? Parte do material da... Olha só, gente Como é que está aqui, tudo rebocado Aqui de frete para o seu Edilson Padeiro Muito bem feito o serviço aqui O piso muito bem feito O reboco muito bem feito Tudo bem feito Tá, tudo bem feito E aqui é uma sala só Pode só botar os escapos para armar rede, não é isso? O que Deus quiser Até o banheiro, porque ainda não terminou ainda Só um instante Ali é o vizinho Ah, o banheiro ainda falta terminar Quer fazer aqui o cheio Botar o piso E assentar os equipamentos Os vasos, enfim Porta ficou bem larga Larga aquele pensamento Realmente foi bem pensado Porque como tem a Maria Vitória Cadeirante precisa estar Precisa de portas bem largas Que é o quarto da mãe e filha, né? É, a quarentinha Meu, da Maria Vitória E da casa Agora vai ser o quarto para as três É, as três Dois moças e uma velha É? Você já se acha velha ou não, né? Hã? Você se acha velha? Não Ah, sim Não, diga aí para duas moças e a mãe das moças Uhum Aqui é o puxado que é para sempre Pronto Uhum Deve dar um metro e vinte de largura Só mesmo para fazer o pilar e cozinhar para aí Traz a comida aqui para dentro de casa Uhum Ou seja, uma casa maravilhosa Tá Só felicidade Demais Até demais, né? Você nem falaram com a dona Leia, não, né? Hã? A dona Leia de Brasília, você fala com ela? Uhum Que ela mandou esse É melhor você sentar ali A gente se aguenta você sentar ali Que ela mandou para você esse Esse pacote aqui Todo lacrado, plastificado aqui Nossa amiga Leia, que mora em Brasília Também mandou essa água oxigenada para você Você não fala com ela, não? Não Já está sabendo da Seu nenenzinha estava meio adoentado, como é que é? Não, já falo que não é nada Também não sei lhe dizer nesse momento Mas a gente vai procurar saber Quem viu a nossa amiga Leia Que mora em Brasília, Distrito Federal Tá certo? Uhum Destinado a lei de Daiane Aí vem através do endereço do Chicoeb E aí O endereço está aqui É de É o remetente Que vem lá de Pernambuco No entanto O recado que foi repassado pelo Chicoeb É que quem viu foi a nossa amiga Leia De Brasília, Distrito Federal Bom A água oxigenada, se você não estiver precisando Mas é bom ter Porque às vezes precisa quando tem Principalmente quando tem criança Assim, né? Não sei onde é que é usado Mas Vamos dizer assim É um produto, é um remédio Para quando você precisar E aqui Abri Realmente Está muito bem embalado aí O pacote Usa aqui uma chave Para ver se consegue Melhorar aqui E a Maria Está com quantos dias hoje? Ela está Hoje é 13 Está com 9 dias hoje Portanto, aqui foi a casa com nosso amigo Adriano e Sônia Foi isso? Leida M Que construiu para você e sua família Depois que botar aqui as portas e janelas Já pode mudar tranquilamente E ter noites bem dormidas Com segurança Com porto Não entendi? Está difícil abrir Ou seja, muito bem embalado Aqui é a sombra Para hospeder O servente Fazer a massa Depois vai ser retirado aqui da frente Vai ficar só aquele alpende Mascadeira E assim Descansar Contemplar Desfrutar Curtir Este presentaço Que a senhora ganhou Através Desse nosso trabalho Através dos contatos TV Chicão E agradecer Nossa amiga Sônia e Adriana Agradecer Nossa amiga Leia Agradecer Nossa amiga Helenita Agradecer Tanto a outras pessoas Que lhe ajudou A realizar Um sonho Que Até então Era meio que impossível Você Nas suas condições De construir Esta casa É Negócio Sério Meu Deus Vou esperar Você abrir Estou bem parado É Que é a medida De segurança É a lei de Daiane Que tem 23 Não 26 né 29 29 Anos de idade Tem 3 filhos Um Cadeirante Que é a Maria Vitória Tem 5 anos de idade Mas tem uma inteligência Tremenda Vai dar certo Não vai Tá Tá terminando Saber Não sei o que que é Eu vou pra abrir Todo não Porque Abre todo Nesse caso Você abre Só aqui do lado Agora Abre aqui Pronto Facilita mais Pronto As pessoas Estão assistindo O vídeo Principalmente A pessoa que mandou Que é a nossa amiga Leia Quer ver se realmente Chegou Se é o produto Que ela comprou Pra ela enviar Com certeza Está vindo direto Da fábrica Da loja Para o endereço A qual vem O endereço Do Chico L Pronto Você não precisa Mais das chaves Mas você rasga Do lado Aparentemente São roupas Para a sua criança É a nossa amiga Lady Daiane Mostrar aqui Em detalhe O teto Toda madeira Pauvar Que é o mesmo IP amarelo A telha Da cerâmica Portanto Ficou muito Muito bom Aqui Os interruptores Para a iluminação Energia Luz As tomadas A Lady Daiane Resolveu usar Os dentes Não sei porquê Porque tem chave Melhor não usar Os dentes Mas entre o pisco Melhor ir É Pronto Ela tem um nó Para desatar Meus amigos Que acompanham aqui Os vídeos Aguarde Que ela tem Isso aqui É teste De paciência Pronto São roupas Peraí Tem um bilhete Aqui Deixa eu olhar Pronto Amiga Lady Daiane Estou mandando Essas coisinhas Para A princesinha Maria Tauane Lady Lave Todas as roupinhas Viu? E passa o ferro Depois Na bolsa Que você Fez Tem bolsa Que você Já tem Leve Dessas Não Dessa é a bolsa Que você já tem Dessa é para usar Tudo aí Coisas que mandam Bom Está dizendo aqui Que todas Essas Depois você vai ver Aqui Está falando As coisas Que vieram aqui Está mandando Também o álcool 71 Com certeza Esse daqui Eu pensei Que era água oxigenada Que é para você Estar usando no umbigo Para Curar Para entrar no umbigo Da criança Pronto Com certeza Para Estar o mais rápido possível Sem mais Desejo-lhe um bem Um bom parto E que a bebê Venha com muita saúde Ou seja Sua amiga Leia Quando ela mandou Quando ela mandou Esse pacote Esse presente Essa caixa Essa embalagem Esse pacote mesmo A nenê ainda não tinha nem nascido Ou seja Já nasceu Está com 11 dias hoje Não é isso? Não está com 9 dias Está com 9 dias Está bem Está feliz Está com saúde Graças a Deus Está com saúde Está bem Mamando bem Dormindo bem Então ela pediu Para você Lavar toda a roupa Passar Engomar Enfim É um presente Que ela está mandando Quer dizer Um presentasse Que ela está enviando Para Maria Tauane E sua amiga Leia Obrigada Eu me tenho Com todo carinho Mostra mais aqui Era para ter chegado antes Mas aí Só agora Está sendo possível Registrar Saiu Ela está em cima Da cadeira ali Bote aqui em cima Da cadeira As pés Que são macacão Vários Ou seja São roupas Para a sua neném Que era para ter chegado Repito Antes você ganhar A neném Mas aí Houve um atraso Não sei Mas chegou Me pedi Estou feliz Pronto Exatamente São fraldas O bastante Mas chegou Me recebi Graças a Deus Tudo bem Olha o lindo vestido Portanto Está entregue Nossa amiga Leia De Brasília Distrito Federal Muito obrigado Pelos presentaços Aqui para Maria Tauane Lindo, lindo, lindo Lindo Olha só Uma toalha É Depois você vai ver direitinho Porque não é Vou nem abrir agora Tudo agora Só mostrar mesmo Aqui Embalado Depois você organiza Lava Passa São bastantes roupas Olha só Olha Pronto Você guarda o bilhete Você guarda o bilhete Depois você lê direitinho Olha as instruções Ele está dando aí Só falando que O nome das roupas Que vieram Tá Dona Leia Muito obrigado Obrigado mesmo Estou muito feliz A nossa amiga A nossa amiga Helenita Silva de Fortaleza Ceará Mandou para você 100 reais Aqui está Confira A nossa amiga Helenita Via através dos contatos Do Chico Ed Mandou para você 100 reais Para você comprar Lei Daiane Estou muito feliz Para embarcar a minha casinha Para ficar mais tranquila Muito em breve Muito em breve Que Deus quiser Portanto Muito obrigado a todos Se inscreva aqui Na TV Cultural Chico Museu Deixe seu gostei Compartilhe Seus amigos Comente E dizer que em breve Em breve Mais vídeo Mais vídeo Na TV Cultural Chico Museu Vamos dar aqui um tchau 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 Tchau